Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, meus queridos e minhas queridas? Sejam todos muito bem-vindos à nossa família Um Pouco de Tudo. Pessoal, hoje eu vim aqui mostrar todos esses cones abertos aqui, né? Esses restos de barbante que me sobrou aqui. Já fiz vários trabalhos e ainda tem isso aqui ainda, ó. Tudo isso aqui. E é bastante, hein, gente? Não é pouco, não. Tem essa bolona aqui, ó, de um verde, né, que eu usei aí uma vez. Tem aqui esses dois bolinhas de cinza. Tem mais um pouquinho de verde aqui. Eu, gente, vou tá fazendo uns trabalhos, depois eu trago tudo em um vídeo só. O que eu vou, eu vou ver aí o que que eu vou conseguir fazer com todos esses cones abertos aqui, ó. Tá? Aqui tem vermelho, azul, verde, bordô, telha, cinza, roxo, lilás, salmão, pink, pink, esse aqui é um coral, parece. É, marrom. Então, eu vou trazer depois num vídeo só essa produção, o que que eu vou fazer, tá? Então, me aguarde aí, que assim que estiver pronto, eu trago aí tudo pra vocês irem, tá bom? Oi, gente, tudo bem? Pessoal, eu mostrei aí no começo do vídeo pra vocês, né, as sobrinhas que tinham restado aí no cone e eu falei que eu ia fazer aí um tapete, né? Então, gente, eu usei todas aquelas sobras nesse tapete aqui, ó. Esse tapete eu usei tudo cores, não usei nenhuma cor, né, nem um pouquinho do barbante cru nela, porque eu quis fazer só essas cores mais assim, escuras, né? As cores assim. Olha aqui esse bico, gente, que lindo que ficou, dá uma olhada. Olha isso aqui. Eu vou abrir ele já pra mostrar pra vocês, mas antes, eu quero mostrar aqui pra vocês algo. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Pera aí, deixa eu... Olha aqui, gente, coloquei todos os meus cones aqui, ó, tudo aqui, gente, ó, que eu eliminei. 16, 17 cones tem aqui, ó. 17 foi esse grandão aqui, que tinha um restinho da linha... É... Eu acho que era... Ai, não lembro agora a marca. Então, descone diferente aqui, ó. Então, gente, 17 cones vazio desta hashtag que eu desvaziei. Sobrou aqui, gente, ó, essa bolinha verde, que eu vou explicar pra vocês por que ficou só esse pouquinho aqui. Vai ficar com uma outra hashtag aí. Essa hashtag, gente, eu gosto de fazer ela pelo menos uma vez por ano, pra eliminar todos os cones abertos que eu tenho aí começados. Então, já, essa já é a segunda temporada, e agora eu encerrei, né? E agora a gente vai começar a trabalhar aí com os cones novos, né? Cones fechados, fazer umas produções bem legal. Pretendo fazer jogos de banheiro, jogo de cozinha. Então, vou começar a trabalhar com isso aí agora. Eu vou mostrar aqui pra você como que ficou meu tapete, tá? Vocês têm visto aí, né, as outras hashtags que eu tenho feito com essa segunda temporada. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o meu tapete aberto, falar quanto que eu gastei pra fazer tudo, tá bom? E a medida também. Então, deixa eu tirar aqui pra mim pôr o meu tapete aqui. Então, gente, que nem eu falei pra vocês, são 17 cones, né? Mas fora as bolinhas que tinha aí também, que eu usei, né? Que eu eliminei aí. Fiz, gente, ó, esse tapete aqui é o... Sai da crise da Pat Kelly, né? Ela começa, tem esse tapete que ele é muito... Ele fica muito lindo, gente. Qualquer cor que você colocar nele, ele fica lindo. Eu fiz um, acho que ano passado, em cru, na cru e vermelho. Ficou muito lindo. Então, é um tapete muito gostoso de fazer. Ele não... Você não tem aquela preocupação de ficar olhando se ele tá embabadando, se ele tá virando chapéu. Você vai assim que é uma beleza, ó. Ó como que ele ficou. Ficou assim, ó. Aí fiz esse bico. Por que que sobrou aquele verde lá, gente? Porque eu fiz uma carreira completa do verde, né? Terminei pra depois começar o bico no vermelho. Esse vermelho aqui não tava na... Aí no cones aberto, né? Na produção. Mas eu peguei um pouco que eu tinha ali pra fazer o bico. Que eu gosto do bico, assim, uma cor só. Então, ficou assim. Meu tapete, gente, ele mediu 1,20m. Esse tapete aqui. 1,20m. Gastei 1kg. 480g pra fazer ele. Olha pra vocês ver o tanto de fios que a gente tem guardado, né? Então, eu vou colocar ele lá no chão agora pra mostrar pra vocês como que ele ficou. Mostrar ele aberto. Porque aqui na mesa não dá pra mostrar ele aberto. Gente, esse biquinho dele aqui, eu fiz igual um outro que eu fiz, tá? Que tem aí também a hashtag que eu mostrei pra vocês, ó. Que é ponto alto, né? Ó. É assim, gente, ó. Ponto alto. 1 picô, ponto alto picô. 4 ponto alto com picô e 1 ponto alto sem picô. Aí pula 2 pontos de base e vai fazendo. Então, deu certinho o meu. Olha que belezinha, gente, que ficou. Muito lindo, né? Então, tá aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado de mais essa produção, mais esse trabalho, tá? Ai, eu amei, gente. Ficou muito lindo, né? Obrigada, viu, gente, por assistir os meus vídeos. Deus abençoe. E até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho